Fala moçada meu, muito boa tarde, primeira coisa, se inscreve no canal, deixa um joinha, deixa um like aí, aí você ajuda né meu, aí o projeto anda, porque pô, vocês podem ver, eu não fico pedindo like, não fico pedindo inscrição aí nos vídeos, porque eu sei que isso incomoda, é chato, mas pô galera, o povo não se inscreve, assiste o vídeo e não se inscreve, não faz um comentário, não dá um like, não compartilha, Bora ajudar galera, bora ajudar esse projeto a ficar cada vez maior, estamos patinando aí para chegar nos 50 mil inscritos, dá uma força aí, sempre que você assistir um vídeo aqui, não custa nada, pega o link, manda para os amigos dos grupos aí de pesca, dá uma compartilhada, então dá uma força aí galera, vou começar a pedir, porque parece que pedindo dá certo né, então se inscreve aí, deixa seu like, se ajuda, porque eu só tenho como continuar fazendo isso, se os números continuarem a crescer, beleza, estamos aqui em Massaranduba, um pesqueiro particular, antes que me perguntem, fazendo uma pescariazinha de traíra, já peguei, acho que duas ou três, vocês vão ver aí na sequência do vídeo, agora que eu acho que vai começar a ficar bom, são umas 4 e meia da tarde, daqui para frente tende a melhorar, quem me pergunta sobre o horário de traíra, eu gosto bem no começo da manhã, ou bem no final da tarde, beleza? Beleza? Eu sabia que tinha uma ali, isso é na técnica no sinker meus amigos, e boa viu, vem cá, aí ó, trairinha já, de respeito, vem cá, aqui ó, foi, e foi meus amigos, e aí ó, pode deixar isso, tranquilo, olha aí, que traíra bonita já, velho, e eu vou falar para vocês, mas, eu imaginei que tivesse uma traíra ali, a gente já tinha batido, olha aí, eu fiz uma montagem no sinker, ó, só a sala mareca e o anzol, 5 barra zero, olha aí, ó, mostra teu pai lá com uma também, foi no grube? Olha aí, ó, aí, boa também, aqui ó, deixa eu mostrar para o pessoal, nessa montagem aqui, você consegue jogar nas estruturas, deixa ela afundar um pouquinho, vem trazendo para o cima, funciona muito bem, tá bom? Vou tirar uma foto e vamos soltar a bichinha aí, aí moçada, vamos tirar aqui ó, fisgada certeira, Sala mareca, meus queridos, vem cá, vamos soltar a bichinha aqui, vai minha filha, aí, foi embora, valeu, obrigado, vamos lá, vamos atrás de mais, vem cá, garotinha, Pequenininha, rapaz, essa pegou de jeito, hein, olha aí, ó, Monster Z, da matadeira, deixa eu ver se pegou bem o anzol, se ela só está com ela fechada na boca, não, pelo jeito pegou, é, pegou e pegou bem, vamos ver, pegou no céu da boca, aí ó, já saiu, começamos, senhoras e senhores, ó, estou usando o Monsters Z60, da matadeira, já deu resultado, só saiu pequena, só bateu pequena, só saiu pequena, estou achando que essas traíras estão tudo no choco, finalzinho de dezembro agora, normalmente é época, vamos ver se a gente dá sorte de tirar uma traíra boa aí, uma hora e entrar na chater, cara, vamos ver se é uma traíra já razoável, ah, que menininha, saiu, olha aí, isso aqui galera, para quem não conhece, é a Chatterbait, uma isca de recolhimento, de vibração, vou mostrar para vocês como é que, como é que usa ela, se arremessa, e é só recolher, notem a ponta da vara vibrando lá, isso mostra que a isca está trabalhando direito, se não estiver vibrando, ela não estará trabalhando direito, beleza, olha o trabalho dela ali, está vendo, a colher fica batendo na frente, esse é o trabalho da Chatterbait, pode colocar se quiser um grube ainda aqui, uma criatura, eu particularmente estou usando 100, vamos lá, vamos ver se, pegamos outra, mais uma senhores, padrãozinho né, padrãozinho, batidinha seca, na sala mareca, vamos usar o 5 barra 0, 6 graminha, offset, está aí ó, já vou mandar ela para a vida aqui, vamos embora, rapaz, hoje está demais de pescar no fundo hein, está demais, está amarrada, já peguei ela três vezes aqui, bem, bem, eu aqui batendo foto, e boa viu, já é boazinha, já é boazinha, vem cá, aí moçada, mais uma, um grubezinho, vamos ver se conseguimos tirar ela, e aí ó, boa hein, essa foi totalmente inesperada, estava brincando com os cabritos, não, pera aí, brincando com as ovelhas aí, e o Nebixavé bateu, olha aí ó, mais uma na sala mareca, pescaria de fundo hoje, o peixe não está subindo, então nós buscamos onde ela está né, aí ó, mostra mais perto aqui, Enzo, olha aí ó, essa aqui é a sala mareca, estou usando a Dark, eu gosto bastante de risco escuro de fundo, está aí ó, volta lá para o teu canto, vamos lá, vamos atrás de mais, o Enzo já pegou umas 10 aí né Enzo, é, todo mundo pegou bem, o Enzo pai também já pegou bem, e agora vamos, tentar mais um pouquinho de fundo galera, esperar baixar um pouquinho mais o sol, e aí qualquer coisa a gente começa a pescar de superfície, vestir um peixinho no frog, ou no stick, nas áreas, para mostrar a ação para vocês aí, para mostrar a ação para vocês aí, essa é traíra, na superfície papai, aí ó, hoje o Monster Z, deu resultado meu querido, Monster Z 60, gravado, vou tirar aqui ó, a vantagem dessas iscas que são feitas com látex, são diversas aí no mercado, realmente elas têm uma durabilidade maior, normalmente elas não furam, elas acabam só enrolando assim como eu mostrei, e não furam, então essa é a vantagem delas, às vezes elas não têm um arremesso tão bom, ou trabalho tão correto, quanto uma isca de borracha mesmo, mas são fantásticos, essa Monster Z da matadeira aqui, ficou no tamanho ideal, no trabalho ideal, zara muito bem, então ela tem dois tamanhos, tamanho 60 e 70, eu estou usando aqui o 60, que eu acho que para as traízas, o tamanho daqui é o ideal, e olha só que trabalho bonito dele, então mesmo sendo uma isca de látex, você pode ver que o trabalho dele, é muito correto, uma zaradinha curtinha, muito bacana mesmo, vamos ver se acertamos, mais uma traíra aqui,